Tiquinho Soares avança na recuperação e pode voltar em Botafogo Flamengo. O atacante fez tratamento intensivo para voltar ao time após o estiramento no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. O Botafogo conta os dias para ter o retorno do centroavante de Tiquinho Soares aos gramados, depois de sofrer um estiramento no ligamento colateral medial, no último dia 6 de agosto, e esse retorno pode estar mais perto do que o previsto. O camisa 9 vem reagindo bem à recuperação intensiva que está fazendo e tem chance de jogar contra o Flamengo no dia 3 de setembro. O goleador máximo do Campeonato Brasileiro com 13 bolas na rede em 17 partidas, Tiquinho é também um dos principais artilheiros do futebol brasileiro em 2023, com 25 bolas na rede em 38 partidas disputadas no ano. Germán Cano, do rival Fluminense, lidera o país com 30.